Olá, está no ar mais um Informa 7, sua agenda cultural com informações institucionais sobre a faculdade 7 de setembro. Eu sou Dayana Godoy. Começamos o Informa 7 desta quinzena falando de aula inaugural. Os cursos da Facete recebem os alunos novatos e veteranos, prestando informações e esclarecimentos sobre o semestre. Até o final de agosto, todas as coordenações já devem ter dado as boas-vindas aos alunos. O Núcleo de Práticas Jurídicas realiza sua aula inaugural em 18 de agosto. Já o curso de Comunicação Social teve sua aula inaugural na primeira quinzena deste mês. E por falar em dar as boas-vindas, o curso de Sistemas de Informação, que é coordenado pelo professor Maru, também tem novidades para o semestre. A coordenação de Sistemas de Informação tem um planejamento já elaborado para o segundo semestre de 2010, que envolve a tradicional semana de Sistemas de Informação, que deve acontecer no final de setembro para começo de outubro. Nós temos um grande evento nacional, que acontecerá aqui na Facete, que será em novembro. É o evento Maré de Agilidade. É um evento que envolve o desenvolvimento de sistemas, utilizando, adotando as práticas de métodos ágeis. Nós temos também o Programa de Iniciação Tecnológica. São eventos, são minicursos promovidos pelo curso de Sistema de Informação, para os alunos do ensino médio. A ideia é trazer esses alunos para a Facete, para que eles possam ter o primeiro contato com as disciplinas, com a área de tecnologia da informação. Então, a gente oferece cursos de introdução à computação, de introdução à programação para a web, de programação com jogos. Esses minicursos devem acontecer nos meses de outubro, novembro, setembro, outubro, novembro. Além disso aí, nós temos os cursos de extensão. A nossa formação Java, ela já é tradicional, a gente vai ter a formação Java acontecendo durante todo o segundo semestre. São dois cursos em paralelo. Um de Enterprise Java Beans e outro de Java básico. E paralelo a isso, nós teremos outros cursos também. Cursos na área de IT, governança de TI, PHP para iniciantes. Estão abertas as inscrições para bolsistas nos cursos de comunicação social e administração. Os alunos interessados em participar do processo devem procurar as coordenações dos cursos ou buscar informações através do site da instituição, www.facete.edu.br. Você sabia que o Cine Facete tem um blog? Acesse www.cinefacete.blogspot.com e saiba de todas as novidades do projeto. E mais uma turma pronta para as aulas de locução. O curso de extensão, ministrado pelo professor Charleston Palmeira, tem 20 horas aula e acontece aos sábados. Esse semestre a gente está iniciando mais uma turma do curso de locução. Essa já é a segunda turma. A gente está com procura muito grande por esse curso. A gente tinha a ideia de fazer um curso de extensão que atraísse muitas atenções para o curso de jornalismo e de publicidade da Facete. E com essa temática da locução a gente conseguiu. Então a gente está com esse sucesso muito grande e já temos previsão para a abertura de novas turmas em outubro. Já temos uma lista de espera de mais ou menos 20 pessoas para essa turma 3. Para quem pretende seguir na área de assessoria de imprensa, a coordenação da comunicação social vai oferecer em outubro um curso de extensão na área. O professor Ismar Capistrano, que vai coordenar o curso, traz mais informações. O curso de extensão de assessoria de comunicação é um curso aberto para todos os estudantes universitários. É uma extensão a nível de graduação. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha pelo menos um ensino médio pode participar desse curso. O objetivo é principalmente formar profissionais ou dar condições de que nós nos tornemos profissionais da comunicação. possamos planejar campanhas que integrem tanto a publicidade quanto as ações de assessoria de imprensa, quanto as ações de jornalismo. Saber principalmente diferenciar o que a gente precisa divulgar através de VTs, através de spots publicitários, através de anúncios pagos. E o que é que é de interesse público, o que é que é de relevância social que deve ser divulgado pelos meios de comunicação sem nenhum tipo de contratação. Então, saber como planejar as instituições, como elas vão planejar esse tipo de ação de comunicação, é um dos objetivos desse curso e que nós temos uma demanda muito grande no mercado, principalmente que possa promover esse diálogo entre o profissional da publicidade e o profissional do jornalismo e o profissional das relações públicas. Sabendo que cada um tem um papel e que é necessário ter esse planejamento integrado desses diferentes formatos de comunicação. No Negócios Imobiliários, os cursos de extensão também estão acontecendo. Dois deles estão programados para a segunda quinzena de agosto. O curso Negócios Imobiliários está promovendo três cursos de extensão. Um é de finanças pessoais, que é voltado para o profissional do mercado imobiliário, mas também para outros profissionais. Na realidade, a gente vai abordar de uma forma bem prática, para que os alunos possam entender como é que pode hoje administrar bem os seus recursos, até porque hoje muitas pessoas não estão sabendo utilizar e nós vamos abordar como fazer um planejamento, como fazer um orçamento, um fluxo de caixa, como negociar dívida, que é muito importante. Às vezes as pessoas acabam gastando mais do que ganham e aí precisam renegociar isso. Então nós vamos procurar fazer um curso prático para que os alunos possam entender e conhecer bem essa modalidade e saber administrar bem os seus recursos. O segundo curso que nós temos é de matemática financeira utilizando HP. Muita gente não sabe calcular a taxa de juros. Então vai servir tanto para você fazer como um financiamento, verificar qual é a sua taxa de juros sendo cobrada naquele momento, como também para você passar isso para o seu cliente. Porque às vezes o cliente quer saber quanto está sendo cobrado e muitas das vezes as pessoas não sabem passar isso. E quando passa, passa o errado. E o terceiro curso é de como avaliar empreendimentos residenciais, no caso residências unifamiliares de casas, como conseguir avaliar economicamente esse tipo de empreendimento para um parceiro, para um investidor, para um cliente, dentro da área do mercado imobiliário também. 2010.2 promete para o curso de pedagogia. A professora Selene Penaforte, coordenadora do curso, fala o que está programado para esse semestre. O nosso grande evento no semestre, no segundo semestre, é a nossa semana da educação. Esse evento se repete anualmente, é um momento em que o curso para e recebe vários convidados, professores, palestrantes, que vêm aqui dentro da faculdade, compartilhar com os alunos esses saberes construídos também fora da faculdade, onde os nossos professores também se envolvem, e a gente, nesses dias em que acontece a semana, a gente promove também oficinas, minicursos, enfim, uma série de atividades que dão a oportunidade do aluno também dessa vivência fora da sala de aula. Outro grande evento, que já é uma marca do curso, é o projeto Escola de Mestres. Então, esse semestre, cada vez mais a gente vem buscando oferecer palestras e temas que envolvam o professor, que realmente contribuam para a formação do professor que procura e que assiste o Escola de Mestres. A Biblioteca da Facete começou o semestre de 2010.2 com um novo acervo. O espaço está sendo aberto para alunos da instituição e também para a comunidade em geral. Agora, no mês de julho, a gente fez aquisições com alguns livros de direito, atualizamos os livros de direito, algumas doações que a gente recebeu de sistema de formação e na parte de literatura. E o mais importante que eu achei agora para o novo semestre, principalmente para quem está entrando, é o novo empréstimo. A gente está fazendo empréstimo mediante a digital. A gente cadastra a digital do aluno e não vai mais ser preciso apresentação de documento de identificação. Só com a digital já é suficiente para o empréstimo. Então, eu peço que todos os alunos novatos ou os veteranos que ainda não cadastraram a digital, se dirijam à biblioteca para fazer o cadastro. E a nossa agenda cultural vai ficando por aqui. Voltamos em 1º de setembro com mais notícias e informações sobre a faculdade 7 de setembro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho